Na manhã de 24 de agosto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico se reuniu com a EDP, concessionária de energia elétrica que atende Guarulhos, a SDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 13 empresas de telefonia e internet que compartilham os postes de energia com a EDP. O objetivo do encontro foi questionar as providências tomadas pela EDP e pelas empresas compartilhantes para retirar os fios soltos, desalinhados e emaranhados dos postes da cidade. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Carlos Soler, explicou que a Prefeitura tem fortalecido as fiscalizações com 1.128 autuações em nome da EDP, somando mais de R$ 32 milhões em débitos. O gestor apontou ainda que a concessionária será obrigada por lei a identificar os cabos até dezembro deste ano. A técnica de projetos da EDP, Juliana Fidalgo, explicou que a empresa recebe a notificação da Prefeitura e repassa para as compartilhantes que têm 10 dias para realizar o reparo. Segundo a representante da EDP, em dezembro deste ano, entrará em vigor uma resolução que permitirá que a concessionária faça a retirada de fios das compartilhantes sem levar o caso para a Câmara de Conflito. Fábio Garcia, representante da 17 Telecom, afirmou que as empresas presentes na reunião estão abertas ao diálogo, têm compartilhado cabos entre si para reduzir o número de fios e atribuiu os cabos soltos a empresas não cadastradas junto à EDP. A Comissão de Desenvolvimento Urbano pretende retomar a cobrança de providências junto à concessionária e as compartilhantes após o período eleitoral. Caso não haja evolução na retirada dos fios soltos nos postes, a Comissão pretende solicitar ao Legislativo a contratação de um técnico para acompanhar o grupo de parlamentares em fiscalização pela cidade, feita em conjunto com a SDU.